Com os do Curitiba, Petkovic bateu, colocado, é golaço! De falta, gol! Petkovic, o gol é dele, pra fazer a festa da maior torcida do Brasil. Que beleza de cobrança, categoria pura, arte na forma de jogar futebol e de cobrar uma falta. Petkovic, Edson Bastos foi nela, mas não tinha jeito. Que cobrança do Pet, o Flamengo está na frente. Flamengo 1, Curitiba 0. Aí o Denis Marques tem a chance de puxar o contra-ataque, vem o Ayrton. Adriano, Petkovic. Na frente, o Pet, pro Adriano, que bola, Adriano por cima, que golaço! GOL! Golaço do Imperador Rubro Negro! Adriano, Imperador, enlouquece a maior torcida do Brasil. Num passe milimétrico de Petkovic, vale a pena ver de novo, Pet para o Adriano. E o Imperador encobriu! Que golaço! Flamengo 2, Curitiba 0. E a torcida do Flamengo canta no Maracanã, o Imperador voltou. Vamos ouvir! É o som do jogo, o som da torcida. É o som do jogo, o som da torcida. Aí a vibração do Adriano, Raul Quadros, se ele continuar desse jeito, ele vai para a África do Sul. Eu continuo dizendo que sou, mas ele... Que ganhou 52, viu? 52. Petkovic. Adriano. Olha o rebote, o Williams, que bomba, que golaço! Mais um, mais um, mais um golaço! Gol! Williams! É mais um belo gol do Flamengo no Maracanã, para fazer a festa da maior torcida do Brasil. De novo, Pet e Adriano participando do lance. Aí a bola sobrou e ele, como se diz, pegou na veia! O Williams! Flamengo 3, Curitiba 0. O Alina chegou a tocar no zagueiro, mas não dava para o Edson Bastos. Raul Quadros, mais um golaço, hein? Só golaço, só festa, só alegria. E o Flamengo chegando lá pertinho do G4, o G4 bonito, né? E o Curitiba, mais perto do G4 feio.